Seminário realizado na Câmara Municipal de São Paulo promove discussão sobre a suspensão de benefícios da carreira do servidor público. De autoria do vereador Celso Gianazzi, do PSOL, o encontro contou com a participação da deputada federal professora Luciene Cavalcante e do deputado estadual Carlos Gianazzi, ambos do PSOL, além de sindicatos e confederações. O objetivo do seminário foi o de discutir o descongelamento da contagem de tempo para fins de anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio, suspensos por ocasião da promulgação da Lei Complementar 173 de 2020 durante a pandemia Covid-19. O evento foi realizado em parceria com a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados Federais.